Pai, estamos em Portugal, eu e o motoresta, eu fugitivo, fugitivo da França agora já passei Espanha e já entrei em Portugal, vamos ver amanhã como é que vai ser E o caminhão abandonado lá, abandonado total É, então, nós viemos lá do Brasil pra fugir com o caminhão daqui, entendeu? É pra largar, é nóis, é nóis, até mais